Olá, e bem-vindos ao podcast sobre testes para a Covid-19. Primeiro, vamos a algumas perguntas introdutórias. O que significam as siglas SARS-CoV, MERS-CoV e SARS-CoV-2? SARS-CoV, em 2002 e 2003, surgiu no sudeste da Ásia. A doença foi denominada Síndrome Respiratória Aguda Grave, SARS. Um coronavírus desconhecido, CoV, foi identificado como agente etiológico em morcegos. Assim, o vírus recebeu o nome de SARS-CoV. MERS-CoV. A doença respiratória do Oriente Médio, MERS, surgiu em 2012. É uma doença respiratória viral causada por um coronavírus que foi identificado pela primeira vez em camelos na Arábia Saudita. O vírus foi denominado MERS-CoV. SARS-CoV-2. Desde dezembro de 2019, houve um surto de uma nova infecção por coronavírus SARS-CoV-2, em Wuhan, na China, que causa síndrome respiratória aguda grave. Este vírus recebeu o nome de SARS-CoV-2 e a doença de COVID-19. Há indícios de que esse novo coronavírus tenha sido transmitido para humanos de pangolins ou morcegos. O vírus é uma estrutura minúscula impossível de ser observada a olho nu. Este vírus possui uma estrutura externa formada por uma membrana associada às proteínas, sendo a principal à spike. Essas micoproteínas são responsáveis por se ligarem a receptores do tipo ACE2 na célula humana. Essa proteína está sendo utilizada para o teste do vírus da família coronavírus anteriormente. Bom, em 2002, o sul da China teve um surto por um vírus da família coronavírus. Ele foi detectado em morcegos e foi transmitido para humanos. Teve uma taxa aproximada de 8 mil infectados e 764 mortes. Já em 2012, no Oriente Médio, Arábia Saudita, foi detectado um outro vírus dessa família em camelos, que também infectou uma taxa de 2.500 e matou 858 pessoas. Agora, no final de dezembro de 2019, em Wuhan, na China, foi detectado um outro vírus da família coronavírus, que está causando essa pandemia e um alto índice de mortos no mundo. Para vocês terem uma ideia, até o momento já foram mais de 2 milhões de infectados e mais de 150 mil mortes. Existente similar com o antigo Sars-CoV. Ambos se ligam ao receptor S2 nas células humanas. Seu genoma é aproximadamente 80% similar ao genoma do Sars-CoV. Como o coronavírus invade as células humanas? A entrada do coronavírus nas células pedeira é mediada pela glicoproteína transmembranar S, que se projeta da superfície viral. A proteína S é composta pelas subunidades S1 e S2, responsáveis pela ligação ao receptor S2 das células pedeira e a fusão das membranas viral e celular. Quais são as formas de detectar este vírus nas pessoas infectadas? Temos os testes moleculares e imunológicos. Através da testagem, podemos saber o estado de saúde do indivíduo, se entrou em contato com o vírus, em caso de positividade do teste, de acordo com o estado clínico, adotar as medidas de isolamento ou, se necessário, seguir com a interação do paciente. Quais são os tipos de testes para a detecção do vírus? Existem dois tipos de testes recomendados, o teste molecular, através do RT-PCR em tempo real, e o teste rápido, também conhecido como suracoleta. Consiste em introduzir um suave, tipo de cotonete, nas mucosas das regiões da nasofaringe, ambas narinas e óleo de RT-PCR em tempo real. O que é o teste? Este teste é considerado padrão ouro, de alto custo, e que requer mão de obra especializada. Trata-se de um teste com alto grau de especificidade e sensibilidade de biologia molecular, que detecta diretamente material genético do vírus na amostra do paciente. Especial de forma bem simplificada. RT é uma síndrome em inglês que significa transcriptase reversa, que é uma enzima que converte o RNA do vírus em DNA para que se possa fazer o PCR. PCR é uma síndrome em inglês que significa reação da pulmirase em cadeia, sendo assim uma síndrome de DNA. Após a conta do material do paciente, o suave é levado ao laboratório para extração do material genético do vírus. Então, o RNA viral é convertido em DNA complementar. A seguir, na reação, são acrescentados DNA, dois oligonucleotídeos ou primers e sondas fluorescentes, que são pequenas sequências complementares a regiões específicas do vírus SARS-CoV-2. Havendo a presença de material viral, acontecerá a amplificação deste fragmento de forma exponencial. Conforme a amplificação vai acontecendo, a fluorescência emitida é detectada pelo equipamento em tempo real. Havendo detecção de fluorescência, é indicativo de resultado positivo. Não havendo a detecção de fluorescência, é considerado que fica pronta a PCR. A partir da chegada da amostra no laboratório, é possível liberar o resultado em até 48 horas. Em média, é cobrado R$ 280,00 por teste na rede privada, mas, por enquanto, está restrito a profissionais de saúde. Quais a competir do médico? Detecta a presença do vírus a partir do primeiro dia de infecção. É um teste muito sensível, ou seja, é capaz de detectar baixa concentração viral. É também muito específico. Os primers e sondas detectam apenas o vírus da COVID-19. Quais as desvantagens da PCR? É um exame de custo alto e também exige conhecimento técnico especializado. Quanto ao teste rápido, como é realizada a coleta para o teste rápido? Pode ser utilizado sangue, plasma ou soro. A amostra de sangue também pode ser obtida com um pequeno furo no dedo e aplicando-se uma gota de sangue em um pequeno poço do cassete do teste, de forma muito semelhante ao teste de gravidez. Sobre o teste rápido, o que é o teste rápido? O teste rápido identifica os anticorpos que são moléculas de defesa quando o nosso organismo entra em contato com um agente estranho, no caso, o vírus SARS-CoV-2. Ao sermos infectados, rapidamente nosso organismo começa a produzir anticorpos do tipo IgM, que ao longo da infecção desaparecem, dando lugar a outra classe de anticorpos, que são do tipo IgG. Esse tipo de anticorpos resultará na imunização, promovendo uma proteção contra uma nova infecção deste mesmo patógeno. O teste é executado da seguinte maneira. Uma gota de sangue é colocada em um pequeno poço, seguida da adição de uma gota de tampão para arrastar essa amostra de sangue ao longo do cassete. Após 15 minutos, realiza-se a leitura do teste. Há três janelas de leitura. São pequenas bandas coloridas. Controle do teste, aparecerá uma linha colorida. Duas outras janelas, IgM e IgG, que aparecerão o surgimento de uma linha em cada janela ou não. Temos quatro possíveis situações. IgM positivo e IgG negativo. O indivíduo entrou em contato com o vírus, fase aguda da doença e ainda não produziu anticorpos de defesa. IgM positivo e IgG positivo. Infecção em curso. Mas o indivíduo produziu anticorpos de memória imunológica. Assim sendo, provavelmente, terá defesa frente a um novo contato com o vírus. IgM negativo e IgG positivo. O indivíduo já entrou em contato com o vírus e adquiriu imunidade. IgM negativo e IgG negativo. O indivíduo não entrou em contato e, portanto, não possui anticorpos. O teste rápido fica pronto em 15 minutos. Em média, cobrado R$ 250,00 na rede privada. Mas, por enquanto, está restrito a profissionais da saúde e o teste rápido. Pode ser realizado por qualquer profissional da saúde, rápido, sem necessidade de equipamentos, econômico e de fácil manipulação. Pode dar resultado falso negativo. Isso pode acontecer devido à janela imunológica. Após o indivíduo entrar em contato com o vírus, demora de 5 a 7 dias para começar a produzir IgM. Se o exame for realizado neste período, pode dar negativo, havendo a necessidade de repetir o exame esperando mais alguns dias.